Oi gente, vocês estavam com saudade de mim, eu tava com saudade de vocês, desculpa aí o sumiço tá, desculpa aí não ter postado o vídeo segunda passada que teve, mas eu vou estar postando esse vídeo agora, assim que eu terminar de fazer eu vou estar postando aí pra vocês, e vão me desculpando tá, e antes de começar o vídeo já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação, e o vídeo que eu vou fazer hoje é, a minha prima vai estar aqui, vai colocar alguma coisa na minha boca de comida pra mim tentar descobrir o que é tá, e vamos começar, eu vou estar aqui vendado, eu espero que vocês gostem do vídeo, vai ser alguma coisa simples mesmo que tenho aqui em casa, mas vai ser um vídeo bem legal, engraçado, espero que vocês gostem, vai pode começar aí, peraí um instante, deixa eu agitar aqui, já vão deixando o like aí, tá gente, no vídeo, espero que vocês gostem, pode começar, mostra aqui na frente, tenta mostrar aqui, pra ver o que é, e vai começar. A ver o que é, e vai começar. É, é, é um tempo, podeitar. É um tempo, podeitar? É um tempo que você podeizar? É, é um tempo. have a look salgado abre a boca esse é tomate agora eu vou escolher o outro ai gente, meu deus já vão deixando o like de vocês aí, tá gente vocês tão vendo que eu tô passando aqui eu não sei o que eles escolheram abre a boca abre hum, isso aqui é bom tá foca acertou legal aquele outro eu acertei qual? eu falei que era tomate qual? acertei? acertou hum, tem que filme bom abre a boca agora ok, já o jejum acertei? não vai saber sei o que não tá nasce é o que? é é olivira parecia ser a lora próximo vai abre a boca hum salcite acertou nem mastigasse hum, só pelo gosto vai próximo gente, se vocês estão gostando aí do vídeo tá, vai deixando aí o like peraí, eu vou escolher uma escolher uma aqui, peraí sei nem o que eu vou botar mas olha para, peraí me escolhi já fica aí no chão, não pega de novo não eu sei ele tá doido abre a boca abre e aí é para mastigar, viu íboli mafão? hum? mafão? não errou pega o dia e esse foi o vídeo, gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixa aí o like se inscreve no canal e ativou o sininho de notificação e compartilha o vídeo com os amigos, tá? e até a próxima tchau